Mesmo em tempos de pandemia, quando a recomendação é o distanciamento social, os consultórios médicos continuam cheios e é grande o tempo de espera pelos atendimentos. Isso levou o Conselho Regional de Medicina de Goiás a reforçar as recomendações aos profissionais. Atendimentos ambulatoriais devem ser reduzidos em até 50%. Os procedimentos eletivos ficam suspensos, com exceção de casos em que o adiamento da cirurgia possa trazer complicações. Nas salas de espera das clínicas e hospitais, deve ser respeitado o espaço mínimo de 2 metros entre os pacientes. E o agendamento deve ser marcado sempre com intervalo de 30 minutos, para evitar o contato e possibilitar a higienização do espaço. A presidente do Sindicato dos Médicos diz que é preciso mudar a forma de agendar pacientes. Assim que entrar o próximo paciente, a secretária entrasse em contato por telefone e falasse vem pra cá que a sua consulta é a próxima. Isso otimiza o atendimento, agiliza o atendimento para o médico que está assistindo ao paciente e também evita que ocorra aglomerações de pacientes em ambientes fechados. O presidente da Associação dos Hospitais do Estado de Goiás orienta que não podem ser interrompidos atendimentos relacionados ao pré-natal, parto e puerpério, doenças crônicas, tratamentos continuados, revisões pós-operatórias, acompanhamento oncológico e psiquiátrico. Não deixem de procurar o seu tratamento, não deixem de procurar o seu médico, não deixem de procurar os hospitais para te dar atendimento. Outra forma de enfrentamento à Covid-19 nessa fase mais crítica da doença é a testagem dos profissionais que estão na linha de frente, o que agora é lei. Independente de apresentarem sintomas, vão ter que ser testados pelo menos uma vez por mês. Isso na rede pública e também em empresas privadas. Além dos trabalhadores da área da saúde, devem fazer testes policiais, cuidadores de idosos, cirurgiões dentistas e uma série de outras profissões. Como explica o autor do projeto, que foi sancionado sem vetos. No total são 28 profissões, agentes comunitários, penitenciários e funerários também. É um agente de segurança que fica ali na porta do hospital. E eu achei que isso aí lá na Câmara não ia ser aceito. E de repente foi aprovado por unanimidade.